Tava pronto pra sair dessa vida, meus irmãos Mas aí veio os verme e o sonho acabou Meu Deus! Eu fui caguetado Apaliado em estado grave Não, não desiste da vida, irmãos Eu não tô desistindo de nada Eu te prometo, meu pai Fiquei longe da minha mulher e dos meus filhos Tive que fugir Abogadu! Eu achei que a poeira ia baixar, mano Tentaram me matar, parceiro Eu vou tirar minha mulher de lá Nem que eu tenha que explodir aquela porra, mano Por favor, me perdoe Tony, eu sei que deu ruim, mano Mas eu pedi todo dia pra desguardar sua vida, hein Quando você puder, fala comigo, por favor Desculpa, minha irmã Vocês não merecem isso, Rita, eu fiz merda As coisas vão melhorar Alô, comunidade O Cria da Vila Áurea voltou Fala Quem me quer olhando na minha cara Quero ver você todo sem graça Tá sábio, meu irmão? Tá, ligão Fui na caminhada junto com o ND Que é a coisa que você precisar, cunhado Me se doura Fala um pouquinho sobre a sua relação com o crime organizado Tira esse cara daqui Eu quero saber que foi a porra do rato que entregou meu café Você acha que o Balcanet está entrando essa porra? Se você fosse esse menino negro E eu condenar não soubeu existir Mentei balão nesse mundo da puta Você seria o atraso da polícia? A boca Os meus filhos estão vivos? Quantas vezes que teu pai caiu e levantou? E eu? Faz tempo toda acreditando uma mentira? O que que tá acontecendo, porra? Traz ela, porra macha Fuga! Fuga! O diabo balado! Que essa porra é essa porra, caralho? Fuga, depara o terreno que eu tô voltando